Bom dia, Domingão! Hoje nós estamos num estado vizinho chamado Mieken, hoje nós viemos em Nagashima, no Outlet, que seria um shopping com várias lojas de marca, mais barato, eu acho. Se pegar o Outlet em promoção, aí é bom, vamos ver como está lá. E do lado desse shopping tem o Parque de Nagashima, que é um parque de diversões muito conhecido pelo Japão, mas hoje a gente só vai nas lojas mesmo, por essa promoção. Acabamos de chegar, são 10 horas da manhã, vamos encontrar minha irmã e meu cunhado e vamos ver como está lá. Aqui na Kate, olha quanto ventilador. Olha, todo cheio de ventiladores. Está com calor, né? Claro. Dá um bom dia aí, filha. Bom dia, gente! Olha, pai, olha, pai! Olha, você viu? Olha, eu vou comprar um barato, né? O que é isso? E assim é o Outlet, cheio de lojinhas com desconto Uma coisa que está com 50%, 10% Vamos na van agora O que é isso? Vamos lá Acabei de sair da Puma, não comprei nada Mas um tênis que eu amei Mas eu quero ir na Adidas ainda e na Nike Se eu não achar nada, eu vou voltar lá na Puma e comprar o tênis O tênis que tem na Bilabong Bem esquisito, né? Um chocolate no pé Estou no provador da Bilabong Experimentando esse macacão Eu gostei Eu adoro macacão Mas eu não sei se eu posso usar ainda Será que eu levo? Não é Acho que eu vou levar Eu adoro isso aqui Me ajuda Caora, o que você achou? Gostou? Gostei Ficou top? Ficou top Agora só falta a bolsa Você quer um chinelo de melancia? Ai, que bonita Quer um chinelo desse? Quero, deixa eu ver se serve Mas ele é estranho no pé Mas deixa eu ver Focinha esse negócio Isso está me atrapalhando Olha, mãe, tem um quarto A tia Karine deu essa coleção aqui de coelhinhos No aniversário dela Ai, ai, você vai montando Tem até banheiro, Caori, olha Mas na minha coleção também tem banheiro No seu coração? Na minha coleção Ah, na sua coleção Não, na minha coleção Então vamos Coleção Estamos ali na fila agora Para comer um lanche bem gostoso Mas olha o tamanho da fila Vamos comer nesse restaurante Que ele é tipo Havaiano Nossa, o lanche está com muita fome Tá com muita fome? Não? Só um pouquinho? A Caori, como sempre, só quer batata Não, 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 não Não, não, não A gente pega o cartão do estacionamento, põe lá para a mamãe então, e aí depois põe aqui, e aí, olha lá, ele vai, vamos, a parte aqui, olha lá, já caiu, estão duas, não são, vai pôr no seu cofre? É o que eu preciso, é o que eu preciso, a gente enfia o cartãozinho do estacionamento lá, porque a gente paga na entrada, aí depois a gente valida numa loja qualquer, qualquer loja que você gastar, e aí nessas maquininhas ele te devolve o valor que você pagou, no caso foi mil ienes. A atenção que você está tendo na praia, olha só, está bem, a mesma fila, as lojas são caras mesmo no outlet, mas tem bastante gente que compra e tem bastante gente na fila, são coisas boas, né, final de tarde, final de compra, a gente está indo embora. Enfim, em casa, estamos lá no outlet, são lojas, né, final de compra, a gente está indo embora. Lojas de marca com preço mais barato, mas o bom mesmo é pegar essas lojas com preço mais barato e na promoção, aí vale super a pena, tem tênis, tem tudo, é bastante conhecido aqui no Japão, e esse foi o nosso rolê de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, beijos, deixe um comentário aí pra mim, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!